Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Bruna Veiga e o tema de hoje é os seis sintomas de que uma casa está precisando ser harmonizada. Ou seis sintomas que demonstram que uma casa está doente, que uma casa está desarmonizada. Por que eu trouxe esses seis sintomas, né? Porque vocês que me acompanham há mais tempo, vocês já devem ter me ouvido falar. E até você que tá chegando aqui agora, ainda não me conhece, né? Você já deve ter ouvido falar bastante. A nossa casa se comunica com a gente. A nossa casa se comunica. Eu falo muito isso pra vocês e vocês vão ouvir muitas e muitas vezes ainda eu falando. A nossa casa se comunica com a gente. E aí quem não entende de Feng Shui ou não entende de energias e me ouve falar isso, provavelmente pensa, isso aí tá Georgia, né? O que essa guria tá falando? E tá tudo bem porque não é com esse tipo de pessoa que eu tô querendo falar aqui, não. Eu quero falar com quem entende, quem quer aprender ou que não entende, mas quer aprender, tá aberto a aprender. Só que acontece o seguinte. Até essas pessoas, mesmo quem quer aprender, mas ainda não entende, já entende muito ou pouco de Feng Shui e me ouve falando, a nossa casa se comunica com a gente. Às vezes essas pessoas também podem não entender exatamente como que a nossa casa se comunica com a gente. Porque, pensa comigo, você que tá aí me assistindo. Racionalmente falando, né? A nossa casa, ela não fala com a gente. Igual eu tô falando aqui com você, eu nunca ouvi. Eu, particularmente, nunca ouvi a minha casa falando. Eu nunca ouvi a minha casa falando comigo, mas a minha casa se comunica comigo. A nossa casa, ela fala com a gente, só que a primeira coisa que a gente entender é que a fala, ela não é a única forma da gente se comunicar. A fala, ela é uma comunicação verbal. Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó. Ou se eu fizer assim, ó. Eu tô me comunicando com você, você entende o que eu tô querendo te falar, né? Eu não tô falando nada, mas você entende. Essa é uma comunicação não verbal. Quando a gente fala e sai uma voz da nossa boca, isso é uma comunicação verbal. Agora, existem outras formas da gente se comunicar. A nossa casa, ela se comunica com a gente. Ela se comunica com a gente da mesma maneira que o nosso corpo se comunica com a gente. Então, vamos pensar aqui, ó. Se você tem uma inflamação no teu estômago, um órgão que fica dentro do seu corpo, teu estômago. Você não vai ouvir uma voz lá do além ou uma voz de dentro de você falando assim, ó. Oh, você tá com inflamação no estômago. Não é assim que você vai ouvir. Não é assim que seu corpo vai te comunicar que existe alguma coisa errada. Só que o teu corpo vai sim encontrar uma forma de te comunicar isso. Por quê? Se ele não comunicar, esse problema, essa inflamação, ela vai se agravar. E ela se agravando, isso pode vir a se tornar uma doença. Isso pode levar a pessoa à morte. Então, o nosso corpo, ele dá um jeito de comunicar a gente de que, oh, existe uma inflamação aqui. Só que não assim, verbalmente falando. Então, como é que o nosso corpo se comunica com a gente? Que a gente tá com uma inflamação no estômago. Através dos sintomas. Uma febre, dores que a gente sente, né? São sintomas que demonstram que existe alguma coisa errada. E aí, a gente começa a ir atrás, entender esses sintomas, ler esses sintomas, pra chegar na raiz, no problema real que aquele sintoma tá demonstrando. Então, esses sintomas que a gente sente, a febre, as dores, eles não são uma doença. Eles são o nosso corpo comunicando pra gente de que o nosso corpo está doente. Então, vamos pensar o seguinte, o que é uma doença? Uma doença é um desequilíbrio. É o excesso, aqui falando da inflamação do estômago, né? Ou é o excesso de alguma coisa que você comeu e gerou essa inflamação. Ou é a falta de alguma coisa que você não comeu, que enfraqueceu o teu estômago e gerou essa inflamação. Ou seja, mesmo que seja um excesso ou uma falta, é um desequilíbrio, uma desarmonia que gerou uma doença. E aí, pra te comunicar, o teu corpo, ele emite, né, esses sintomas, a febre, a dor, pra você prestar atenção. Opa, tem um desequilíbrio dentro do meu corpo e eu vou ter que equilibrar ele pra curar essa doença. E a nossa casa é a mesmíssima coisa. Ela se comunica com a gente da mesma maneira. Ela mostra sintomas pra sinalizar de que ela tá doente. Ou seja, de que ela tá desequilibrada, desarmonizada, com as energias desarmonizadas. Então, como forma de você começar a entender melhor o que a tua casa tá te comunicando, tá falando pra você, não verbalmente, mas tá se comunicando sim com você, eu trouxe aqui, vou trazer nessa live, seis sintomas de que as casas dão pra gente pra se comunicar que elas estão desarmonizadas, desequilibradas. Primeiro de tudo, né, falei que a nossa casa, ela se comunica com a gente da mesma maneira como o nosso corpo, através dos sintomas, pra mostrar que existe um desequilíbrio energético. Que alguma coisa, ele tá desequilibrada, isso gera desarmonia, né, e deixa uma casa que a gente chama de casa doente. Então, o que que acontece? O teu corpo, ele não te sinaliza por acaso, só pra te deixar ciente, né? Ah, ô fulana, você tá com uma informação... Tô passando aqui só pra te avisar que você tá com uma informação no estômago, tá? Não é assim que funciona, ele te sinaliza, por quê? Pra você curar isso, por quê? Precisa ser curado. Então, o que que acontece? A nossa casa, ela também nos sinaliza, não é só pra... Ô, só pra te deixar ciente que você tem um problema financeiro aqui, tá? Não. É um sinal pra você saber que aquilo tem que ser resolvido. Eu chamei a Roseli, e ela me falou que tava tendo muitas brigas, muitos problemas familiares dentro de casa. Ou seja, um desequilíbrio, né? Um excesso de brigas. Então, o que que acontece? E eu perguntei pra ela, né? Roseli, por que que você ainda... Ela disse que já me acompanha faz mais de um ano aqui nas redes sociais, só que até agora ela não conseguiu ainda caminhar na harmonização dela. E eu perguntei, Roseli, o que que tá te impedindo de caminhar na tua harmonização? E aí ela falou, ah, Bruna, são as brigas, as discussões que tem aqui dentro de casa. E aí, o que que acontece? Tem uma frase que eu falo muito pra vocês aqui, que é, o problema é a solução. O que que acontece? As brigas, as discussões, elas são o sintoma que tá mostrando que a tua casa está desequilibrada. Então, por mais que elas te atrapalhem, claro, né? Não te ajudem a ter uma casa harmonizada, você tem que entender que elas são o sintoma de mostrar que existe um desequilíbrio na harmonia familiar dentro de casa. Então, o que que acontece? Se você ficar esperando, ah, depois que acabar as brigas, depois que acabar as discussões, eu vou harmonizar a minha casa, não faz sentido nenhum. Porque enquanto você não harmonizar a sua casa, não equilibrar essas energias, vai continuar tendo as brigas e as discussões, porque tá desequilibrada essa energia. É igual a gente falar assim, ah, depois, ah, eu quero emagrecer, mas depois que eu emagrecer, eu vou parar de comer chocolate. Depois que eu emagrecer, eu vou começar a fazer dieta. Não faz sentido. Ah, eu preciso perder um pouco mais de peso pra eu fazer exercício, porque se eu faço exercício agora, eu me sinto muito cansada. Não faz sentido. É justamente porque você quer emagrecer que você tem que fazer o exercício, porque você tem que parar de comer o chocolate. E é justamente porque você quer ter mais saúde, mais prosperidade financeira, mais harmonia familiar, que você precisa harmonizar a sua casa, né? Por mais óbvio que seja isso, quando a gente explica, algumas pessoas realmente são paralisadas justamente por esse desequilíbrio. Ah, eu não tenho dinheiro pra harmonizar a minha casa. Pô, você que não pode deixar pra depois de harmonizar a tua casa, né? Então, por mais óbvio que seja, cuidado pra você não cair nisso, tá? De você ficar postergando aí durante seis meses, um ano, de harmonizar a tua casa, sendo que esse desequilíbrio é, na verdade, o sintoma que tá demonstrando que a sua casa está hoje doente e precisa ser curada. E o que que acontece? Por que que a harmonização consegue curar uma casa? O feng shui, ele é uma ramificação da medicina chinesa, tá? Existem várias ramificações. A própria massoterapia é uma ramificação da medicina chinesa, a acupuntura é uma ramificação da medicina chinesa, e o feng shui também é uma ramificação da medicina chinesa, né? Então, falando aqui da acupuntura, qual que é a relação? As pessoas, às vezes, elas conseguem visualmente entender melhor o que que é a acupuntura, né? Então, o que que acontece? Através, e eu não sou especialista em acupuntura, eu vou falar aqui da forma como eu, do linguajar, que eu entendo. Se tem alguma pessoa, né, que é técnica em acupuntura, né, tenha conhecimento técnico, me perdoe os erros na forma de me expressar. Mas só pra visualmente, né, as pessoas entenderem qual que é a relação e como que o feng shui pode curar a casa de uma pessoa, tá? A acupuntura, a gente faz, né, através dos pontos da nossa orelha, existem pontos específicos. Então, às vezes, a pessoa, ela tem muita enxaqueca. Então, através do agulhamento de alguma parte específica da orelha da pessoa, ela consegue canalizar a energia ali, né, pra fazer fluir melhor essa energia, né? Então, agulha, porque ali tem um pontinho de energia que, quando ele é encostado, faz essa energia fluir melhor e aí a nossa cabeça, ela parar de sentir essa enxaqueca. Ou, às vezes, é uma dor em alguma parte, algum órgão específico. Então, existem pontos na nossa orelha que, quando a gente agulha exatamente esse ponto, faz a energia dessa área do nosso corpo fluir melhor e aí a gente consegue curar essa parte do nosso corpo. Na nossa casa, o feng shui faz exatamente a mesma coisa. O feng shui é irmão da acupuntura, né? Então, existem também na nossa casa diferentes centros de energia, nove, na verdade. O centro de energia da prosperidade, do sucesso, do relacionamento, da família, da criatividade, do trabalho, dos amigos, da espiritualidade e da saúde. São essas nove diferentes áreas que existem dentro da nossa casa. E, quando a gente descobre exatamente onde estão essas nove diferentes áreas, a gente consegue ir exatamente nessa área e mudar a disposição dos móveis, das decorações, colocar a cor certa, o objeto certo ali, para curar esse tipo de energia, para fazer a energia fluir melhor ali naquela área específica da nossa casa. Então, é bem parecido com a acupuntura, só que a acupuntura trata do nosso corpo e o feng shui trata da nossa casa. Então, o que acontece? É assim que a gente cura a nossa casa. É igual os chakras do nosso corpo, são as áreas da nossa casa. Então, o que acontece? Quando a nossa casa começa a se comunicar com a gente, mostrar que existem sintomas, algumas pessoas, elas até, beleza, tem esse sintoma, mas será que eu vou mexer nisso? Será que a minha casa realmente vai influenciar na minha vida? E o que acontece? Tem algumas pessoas que falam assim, Ah, mas se eu só começar a pensar positivo, se eu começar a meditar, isso já é o suficiente para eu me harmonizar. Não tem por que eu harmonizar a minha casa, minha casa não vai influenciar tanto assim na minha vida. E a verdade é que, sim, você pensar positivo, você trabalhar de dentro para fora é essencial. Mas mesmo que você... Vamos fazer uma analogia, né? Se você pensa positivo, você pensa positivo, você protege suas energias, você reprograma suas crenças, você faz suas meditações, você se energiza, e aí você é uma pessoa super positiva. Se você pegar e sair no inverno, mora lá no Rio Grande do Sul, sai no inverno, coloca um biquininho e sai na rua, com pensamento positivo. Mesmo assim, grandes chances são que você vai pegar uma gripe, você vai pegar um resfriado, você vai ficar doente. Porque o que acontece? Quando a gente pensa positivo, quando a gente vibra positivo, a gente começa a atrair mais coisas positivas. Mas se a gente se colocar em um ambiente que está com energias negativas, a gente mesmo assim vai ser influenciada por essas energias negativas. Não é que a gente está atraindo energia, a gente vai deixar de atrair, pensar positivo, a trabalhar de dentro para fora, a gente muda o padrão das coisas que a gente está atraindo. Mas ainda assim não muda o padrão das coisas que ao nosso redor ainda existem e estão nos afetando. Então, harmonizar a nossa casa é o complemento, né? Não é um ou outro, é fazer os dois, é mudar de dentro para fora, e aí a nossa casa vai servir como um escudo. Eu estou mudando o jeito como eu vibro para atrair coisas diferentes, para atrair coisas mais positivas, e estou me cercando de energias positivas para estar sendo protegida por esse tipo de energia, tá? Então, por isso que ainda assim a gente faz a harmonização da casa. E aí, para as pessoas que ainda não entendem muito bem, será que realmente a minha casa influencia ou não na minha vida? A minha sugestão é testa. Testa o que você vê aqui, porque pensa comigo, o que vale mais? Você fazer, testar e talvez descobrir que funciona, que o negócio realmente tem relação, ou você continuar com as travas e bloqueios que você sente? Por exemplo, eu conversei ontem com a Roseli, né? Que eu estava falando com vocês aqui. E aí ela falou que tem muitas brigas, muitas discussões dentro de casa. Então, vamos supor, hoje o filho dela é pequeno. Eu não perguntei quantos anos tem o filho dela, né? E nem estou pegando aqui o caso, ah, para jogar pedra na Roseli. Não, eu estou usando um exemplo de uma real, da vida real, porque às vezes você pode se identificar com esse exemplo dela. Mas não estou falando da Roseli. Vamos supor que a Roseli é a Cláudia, tá? Um nome aleatório. Então, a Cláudia, ela tem um filho pequenininho, né? E hoje ela tem muita dificuldade no relacionamento dentro de casa com o filho, para conseguir criar o filho. Se ela não trata disso hoje, se ela é besteira isso aí, vai continuar com essas travas e bloqueios, e isso vai estar influenciando o filho dela. Hoje ele é pequeno, mas ele vai crescer dentro dessa energia, e aí ele vai crescer também com esses problemas dentro de casa. E isso vai se agravando cada vez mais e mais e mais. Pode acontecer que, de levar esse tipo de energia, quando o filho começar a ficar grande, ele saia de casa justamente porque não consegue mais conviver com a família, porque se envolveu com pessoas erradas, com essas brigas, com essas discussões, acabou se envolvendo com pessoas erradas, em situações erradas no dia a dia, começa a atrair relacionamentos que prejudicam ele, né? Então, isso vai se estendendo por muito, muito, muito tempo. Por quê? Você não eliminou, você não curou essas travas e bloqueios que hoje estão prejudicando as energias da sua casa, né? E eu recebo muita mensagem diariamente de várias e várias mães que querem harmonizar a casa delas justamente porque tem um filho, né? Que está com problemas emocionais, com problemas de saúde, com problema num relacionamento amoroso, relacionamentos profissionais, que não param em nenhuma empresa. Essas mães, elas buscam muito harmonizar a casa pelos filhos. Então, justamente isso que eu quero falar aqui pra vocês, que pelo menos testa, começa a mexer uma coisa ou outra ali na sua casa, que você vai ver que isso realmente influencia. E aí, Bruna, eu quero testar. Eu quero realmente testar, quero harmonizar a minha casa, mas eu ainda não sei como que eu vou começar, por onde que eu vou começar. E eu falei em outras lives pra vocês aqui sobre encontrar o oxigênio de vocês. Eu passei uma planilha pra vocês fazerem, pra vocês conseguirem priorizar as correções que vocês precisam. E aí, agora a gente vai pra parte de conseguir identificar na minha casa o que que está precisando ser harmonizado na minha casa. E é justamente isso que a gente vai falar aqui. Através desses seis sintomas, você vai conseguir começar a encontrar esse teu oxigênio. O primeiro sintoma de que sua casa está precisando ser harmonizada são as manchas, infiltrações e mofos. O que que acontece? Manchas, infiltrações e mofos, seja na parede, no teto, essas manchas, infiltrações e mofos, elas demonstram um desequilíbrio na parte hidráulica da casa. A parte hidráulica da nossa casa, ela está relacionada com desequilíbrios financeiros e desequilíbrios emocionais. E realmente, essa é uma forma da nossa casa se comunicar com a gente. Não verbalmente, mas ela sim se comunica através desses mofos, infiltrações e vazamentos. Essa parte hidráulica da nossa casa, ela demonstra desequilíbrios. E quando você encontra esses desequilíbrios, você começa a relacionar. Sabendo qual que é a causa dele, você começa a ver que existem ali desequilíbrios financeiros e emocionais. O segundo sintoma de uma casa que está desequilibrada, desarmonizada, são as quebras constantes de objetos. Então, uma casa onde, sem explicação, quebra um vaso, quebra um espelho, que as coisas quebram dentro de casa. E, claro, uma vez ou outra, quando você esbarra, a gente não pode ignorar que existe a parte física. Se você bater num copo e ele cair no chão, o copo vai quebrar, obviamente. Mas quando as coisas começam com uma certa frequência e sem explicação quebrar, mas sem explicação as coisas quebrando, isso também é um sinal, um sintoma de que a casa está com desequilíbrio energético. Porque o que acontece? Até isso acontece também bastante depois da limpeza. A gente tem as quatro etapas da harmonização, que é o método do óleo. Observação, limpeza, harmonização e intenção. Então, eu já ouvi muitas pessoas relatando que, depois da limpeza, quebrou algum objeto, quebrou um vaso, quebrou um espelho. Eu já recebi também mensagem de uma pessoa falando assim, Bruna, depois que eu fiz a minha limpeza, quebrou meu celular, inexplicávelmente quebrou a tela do meu celular. E o que acontece? Isso se dá por causa dos miasmas. O que são miasmas? É a gravação da energia que estava naquele espaço. Então, vamos trazer para um exemplo prático. Uma pessoa que fuma. Fuma há 10 anos. Fuma cigarro. Fuma cigarro há 10 anos. E aí, ela decide parar de fumar. Ela fala, não, a partir de agora, eu não vou mais fumar. Eu entendi que isso não faz bem para mim. Eu vou parar de fumar. Ela parou de fumar. No dia seguinte, o pulmão dela está limpo? Não está limpo. Infelizmente, não. Por quê? Existem os resíduos de todos esses anos que ela fumou. Que ela prejudicou a energia do corpo dela. Então, até o pulmão dela ficar limpo, ele vai limpando ao longo do tempo que ela para de fumar. Mas ainda existem os resíduos dessa energia que ela consumiu durante os 10 anos. Então, quando a gente limpa a nossa casa, quando a gente elimina as energias da nossa casa, ainda existem os miasmas. Os resíduos daquela energia que passou tanto tempo ali. E aí, quando a gente mexe nisso, pode ser que esse miasma tenha um reflexo. que, às vezes, é quebrar um objeto ou outro. E aí, quando a gente fala isso, algumas pessoas falam, nossa, então eu nem vou mexer nisso. Então, eu nem vou fazer a limpeza. E aí, não tem cabimento. É igual uma pessoa falar, ah, mas eu vou parar de fumar e meu pulmão ainda vai ficar sujo, então eu não vou parar de fumar. Mas se você não parar de fumar, vai continuar ficando cada vez pior. Até que pode chegar num momento que isso fique insustentável e venha se tornar uma verdadeira doença que não tenha mais reversão. Então, quando você olha que existem, de fato, energias negativas na sua casa, o negócio é ir lá e limpar. Por mais que, durante um tempo, ainda existam esses resíduos, mas você precisa eliminar isso, né? Precisa, pelo menos, dar esse primeiro passo para eliminar essas energias. Mas está ciente que, sim, não é você fazer uma limpeza que, pronto, a sua casa está harmonizada. Existem os resíduos, mas a harmonização, né? Os passos seguintes, a harmonização e a intenção, são justamente os que vão, de fato, limpar o espaço, limpar a energia, inclusive os resíduos para você renovar a energia da sua casa. Mas entender que essa quebra constante de objetos, sim, ela pode representar um sintoma de que existe o desequilíbrio dentro da sua casa, tá? Esse é o segundo sintoma. O terceiro sintoma de que sua casa está desarmonizada, desequilibrada, são as doenças frequentes. Então, as pessoas dentro da casa ficam sempre muito doentes. Eu entrevistei semana passada uma aluna minha, a Fabiana Honorato. E ela comentou, Bruna, eu conheci o Feng Shui porque eu estava desesperada. Eu tenho dois filhos, um de cinco anos e uma de dois anos e meio. E eles ficavam doentes toda semana. Eles só intercalavam. Uma semana era um, outra semana a outro. Uma semana a um, outra semana a outro. E isso é um sintoma de que a sua casa está doente. E aí ela falou, de fato, quando eu fui olhar a minha casa e eu fui fazer a parte da observação, eu vi que na minha área da saúde, igual eu falei da acupuntura, né? No pontinho que ela encontrou lá da saúde, tinha até veneno de rá dentro da área da saúde da casa dela. Então, a gente tem que olhar para a nossa casa. Se tem pessoas ficando doentes, sempre gripadas, sempre com alergia, ou até problemas emocionais, problemas físicos, quebra um braço, depois quebra uma perna, depois é o filho, depois é o marido, depois é a esposa. Essas doenças frequentes, problemas de saúde frequentes, também são um sintoma, um sinal de que a casa está desarmonizada. E aí, nisso, eu falei aqui da Fabiana, do veneno de rato ali na área da saúde dela. Existem várias outras coisas, como mapear a energia da casa. A gente aplica uma ferramenta chamada baguá. Mas mesmo você ainda não tendo o teu baguá, você já consegue ver algumas situações que prejudicam a energia dos moradores. Por exemplo, as quinas voltadas para o corpo da pessoa. Então, você dorme e as quinas dos móveis ficam apontadas para você. Ou o lugar que você trabalha, as quinas ficam apontadas para você. Vigas em cima de você. Então, aqueles pilares que ficam em cima da pessoa. Essa viga gera muita opressão, pode gerar uma enxaqueca, problemas, dores nas costas. Então, isso também gera problemas de saúde. A cama encostada muito perto do vaso sanitário. A cama encostada numa parede. Por exemplo, aqui está a cama e na parede de trás tem o fogão ou um elevador. Tudo isso desequilibra a energia das pessoas que dormem ali. E isso afeta na saúde dessas pessoas. Pode afetar na saúde física, na saúde mental, na saúde emocional, em diferentes aspectos. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que um sintoma de que a casa está desarmonizada, de que existe alguma coisa que precisa ser harmonizada nessa casa, são as doenças constantes, os problemas de saúde constantes. E esse é o terceiro sintoma de que sua casa está precisando ser harmonizada. O quarto sintoma é a agressividade e a insônia. Isso pode acontecer com uma pessoa da casa ou várias. Às vezes você se sente muito agressivo, você fala, meu Deus, tudo me deixa irritada. Eu já estou gritando com o filho, depois eu fico me sentindo culpada por causa disso. Ou, meu marido é muito agressivo, meu filho é muito irritado, tudo ele fica nervoso. Eu tenho uma aluna, a Patrícia, que ela falou que ela decidiu harmonizar a casa dela porque o filhinho dela estava batendo na irmã. E ela falou, Bruna, isso não era normal na minha casa. A gente nunca nem bateu nos nossos filhos. Não é normal da nossa educação. E ele estava batendo na irmã e ficava muito irritado. E ele tinha, acho que três anos de idade, se não me engano. E não era normal para uma criança daquele tamanho ser tão irritada. E aí ela decidiu harmonizar a casa dela. Ela viu esse sintoma da agressividade, e ela decidiu harmonizar a casa dela. E depois ela falou, meu Deus, meu filho é outra criança. Ele é um monjinho agora. É outra criança. Não tem. Aquela criança agressiva já não tem mais. Então, essa agressividade, ela está muito relacionada com a parte elétrica da casa. Então, fios expostos, as ondas eletromagnéticas, televisão dentro do quarto, os celulares, as energias do quarto, o formato do quarto, quando tem o formato cutelo, que o quarto parece um machadinho, tem um corredorzinho. O quarto não é exatamente um quadrado, tem um corredorzinho ali. Isso é um quarto de formato cutelo. Então, tudo isso, essas diferentes situações, podem deixar uma pessoa mais irritada, mais agressiva, as palavras mais cortantes. Fluxo acelerado também pode gerar isso, deixar a pessoa mais irritada. Parece que ela está sentindo que tudo vem sempre para cima dela, e aí ela começa a ficar extremamente irritada com relação a isso. E aí, os sintomas são a agressividade das pessoas. Ou também, isso pode causar, pelo que eu falei aqui para vocês, da insônia. Uma pessoa que não dorme bem, ela começa a ter mais riscos de ter um acidente doméstico, um acidente de trabalho, um acidente de trânsito, porque ela não está 100% alerta quando ela está acordada, porque ela não dormiu bem. Uma pessoa que não dorme bem, ela começa também a ficar mais agressiva, mais irritada, ela começa a ficar com a imunidade mais baixa. Então, as pessoas que têm insônias, elas também, é um sinal de que a casa está desarmonizada, porque existem situações que geram essa insônia, um fluxo acelerado em cima da cama. Quando a cama está alinhada, o que é um fluxo acelerado? Quando uma cama está alinhada com a porta do quarto, então você abre a porta do quarto e dá direto para a cama. Ou quando a cama está alinhada com a porta do banheiro, você abre a porta do banheiro e já é do lado da cama ou para o pé da cama, isso gera um fluxo acelerado. Quando você tem um espelho refletindo a sua cama, isso pode dificultar o sono da pessoa, pode prejudicar a qualidade do sono da pessoa. Quando você tem um quarto no final do corredor, também a energia que chega nesse último quarto, ela é muito acelerada e aquela pessoa pode ter muita dificuldade para dormir. Eu tenho o exemplo de várias alunas minhas que não conseguiam dormir há anos, que dependiam de remédio para dormir e que depois de harmonizar o quarto delas, depois de harmonizar a casa delas, conseguiram dormir. Tem o exemplo da Neia Finkler. Ela, no mesmo dia que ela harmonizou o quarto dela, ela colocou o cristal no batente do banheiro dela que era alinhado com a cama, no mesmo dia ela falou Bruna, fazia anos que eu não sabia o que era dormir e quando eu fiz a correção, no mesmo dia eu dormi a noite inteira. Tem a Roseli também, ela falou que eu tomava há anos remédio para dormir. Ela tomava remédio para dormir, remédio para depressão. E depois de harmonizar a casa dela, ela não toma nem mais remédio para dormir, nem remédio para depressão. Tem a Andressa também, a Andressa ela é a minha sócia da Fink Store, mas antes mesmo de ser sócia, Fink Store é a minha loja, que eu vendo os cristais, os baguás. Antes mesmo dela ser minha sócia, ela já estava me acompanhando nas redes sociais e harmonizando a casa dela. E ela falou que o filho de 10 anos dela nunca tinha conseguido dormir no quarto, dormir na sala, ou ia para a cama dela e do marido dela à noite. E aí depois que ela tirou o espelho que estava refletindo ele enquanto estava dormindo, no mesmo dia ele conseguiu dormir no quarto dela. Depois de 10 anos tentando de várias formas fazer o filho dormir, depois de harmonizar ela conseguiu fazer ele dormir. Então, agressividade, irritabilidade, insônias são sinais, são sintomas de que a sua casa está também precisando ser harmonizada. Esse é o quarto sintoma. O quinto sintoma são os problemas financeiros recorrentes. E eu acho que esse aí bastante pessoas sentem, esse é um sintoma muito grande de que existe desequilíbrio energético. E às vezes o problema financeiro não é nem ah, Bruna, eu não tenho emprego ou eu não recebo bem. Às vezes a pessoa ela recebe bem, recebe bem, mas ela sente que a energia do dinheiro dela vai embora, ela não consegue, parece que ela, igual quando a gente tenta abraçar uma coisa e não consegue, igual quando você tenta segurar a água e ela fica escorrendo pelo dedo, a pessoa se sente assim com relação ao dinheiro, parece que não prende, surgem mais contas, contas inesperadas ou muitas pessoas dependem financeiramente dela, às vezes ela ah, agora eu vou ficar tranquila. E aí ela começa, um parente a ficar doente e ela fica responsável por cuidar desse parente ou às vezes tem que cuidar de um neto, cuidar de um filho, que ela não estava planejando, não estava dentro dos planejamentos e aí ela não consegue também ter o dinheiro ou às vezes a pessoa começa a ter multas, contas que ela não esperava, boletos que acabam surgindo, que ela não estava contando com aquilo, então sentindo que o dinheiro escoa da mão dela ou algumas pessoas têm o sentimento de que está sempre por vir, o dinheiro está sempre, está para receber um dinheiro, está para vir uma indenização, está para vir uma herança, está para receber um salário, está para receber um reajuste, por exemplo, eu conversei com a Ceila, que ela trabalha como funcionária pública e ela disse que há 12 anos ela estava esperando um reajuste salarial, 12 anos, 12 anos, com essa energia do está por vir, está por vir, está para ser ajustado, está para ser ajustado e nunca era ajustado, e aí ela falou que depois de harmonizar a casa dela, faz seis meses que ela está harmonizando a casa dela, veio, depois de 12 anos, então as pessoas elas sentem essa escassez financeira de diferentes formas, às vezes não é de não ter o dinheiro, mas é de que mesmo que ganhe mais, aumente o salário, a pessoa não consegue segurar o dinheiro, ou às vezes é que está sempre por vir um processo na justiça, um documento que não sai, uma aposentadoria que não sai, por exemplo, se você tem um fogão que ele fica debaixo de uma janela com grades, isso aí ele representa processos na justiça, a nossa área dos amigos também está relacionada com processos na justiça que ficam travados, que não andam, travas e bloqueios nessa área, dificultam o andamento, a assinatura de documentos, então vender, comprar uma casa, conseguir alugar uma casa, conseguir vender uma casa, tudo isso está relacionado com energias dentro da nossa casa, e às vezes a gente fica achando que ai meu Deus, depois que saia aquele dinheiro, depois que não sei o que, só que na verdade a resposta está dentro de casa mesmo, então igual eu falei para vocês, o que a gente acha que depois que eu resolver isso eu vou harmonizar na nossa casa, na verdade é o sintoma que está escancarando que, cara, enquanto você não harmonizar a sua casa isso não vai ser resolvido, ou vai ser resolvido mas vai surgir uma outra situação muito parecida com essa e vai continuar te impedindo, porque existem travas e bloqueios energéticos, invisíveis, que você não está vendo, então o que acontece, você precisa harmonizar a sua casa, entender, aprender a observar a sua casa para entender quais são os sinais que ela está dando de coisas, correções que precisam ser feitas para você parar de sentir essa dor, para esse sintoma parar de aparecer, igual como eu falei no começo aqui, a dor, a febre, a dor no estômago é só um sintoma de que existe um problema no teu estômago, se você só tomar um remédio para febre, para baixar a febre, mas não resolver a inflamação no estômago, você vai continuar sentindo até um momento que talvez isso vai se agravar tanto que o remédio para febre já não vai mais funcionar, vai perder o efeito dele, e harmonizar a casa é justamente isso, você ir na raiz do problema para resolver isso de uma vez por todas e curar, você conseguir passar disso, não sentir mais esses sintomas em diferentes níveis ou em diferentes situações, que na verdade é a mesma mensagem que a tua vida está replicando ali para você de que existe um problema energético dentro da tua própria casa. Atrapalha para prestar vestibular? Com certeza, a área que está relacionada com os estudos, tanto de vestibular ou às vezes os estudos de um filho, de uma filha que está na escola, está no colégio, está na faculdade, está estudando para passar em um concurso público, para passar em um vestibular, é a área da espiritualidade. O nome é espiritualidade, mas essa área também pode ser traduzida como área da sabedoria, então é essa área dos estudos. E aí se você tem travas, bloqueios ali, às vezes aquele negócio, meu Deus, provei por uma questão na prova, nossa, tinha tudo para passar, todo mundo falando que eu ia passar ou que minha filha ia passar, todo mundo estava acreditando e não passou, travou, ou é sempre trava naquela hora, no processo, está muito relacionado com essas questões da área da espiritualidade. São travas e bloqueios em diferentes áreas da nossa vida que vão travando diferentes áreas, literalmente, da nossa vida, da nossa vida e de quem convive com a gente. Os problemas financeiros, eles são um sintoma de que a casa está desarmonizada e aí quando a gente olha isso, a gente vai olhar questões relacionadas à posição dos nossos banheiros dentro de casa, questões relacionadas ao nosso fogão dentro de casa, questões relacionadas à porta de entrada da casa. E aqui, gente, como eu falei para vocês, aqui eu estou passando os sintomas, mas seguindo aqui ainda tem mais um sintoma que eu preciso falar para vocês, que é de você começar e não terminar, começar coisas e não terminar, começar um livro e não terminar, começar uma faxina em casa e não terminar, começar uma faculdade e não terminar, começar um curso e não terminar, começar um filme e não terminar, começar várias coisas e não terminar, muitos começos e poucos términos. Isso também é um sintoma de que a sua casa está desarmonizada e isso está muito relacionado com a parte da limpeza. Acho que foi a Márcia que ela falou, Bruna, várias vezes eu já comecei a limpar e limpar e limpar a minha casa, mas aí fica aquele saco de coisas paradas e eu não consigo ir até o final e aí eu expliquei que é justamente porque na limpeza ela está entrando em contato com uma energia parada, uma energia estagnada. Então, querendo ou não, ela é afetada por esse tipo de energia. Se você está se colocando em contato com uma energia estagnada, essa energia ela vai te tender a te deixar mais estagnada. Ela vai sintonizar a pessoa nesse mesmo tipo de energia. A energia é como se fosse a rádio, a M e F e M. Se você está sintonizada na rádio AM, você só vai conseguir se conectar com as energias dessa sintonia. Você não vai conseguir ligar numa rádio da FM. Para você se conectar na rádio FM, você tem que mudar a sintonia. Então, quando você está conectada numa energia parada, estagnada, você não vai conseguir. Você, entrando em contato com isso, você vai, consequentemente, estar sendo influenciada por esse tipo de energia. E quando as pessoas tentam fazer tudo de uma vez, quero fazer a limpeza da minha cara toda de uma vez, ela realmente vai se sentir extremamente afetada por isso, porque é uma energia que ela não estava acostumada, não estava preparada para receber e ela vai tender a ficar estagnada. É como se fosse fazer exercício, né? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca, né? Segunda-feira, fala, não, agora eu vou fazer a minha dieta. Chega. Chegou a hora do chega. Eu vou fazer a minha dieta, eu vou entrar na academia e eu vou emagrecer. E aí a pessoa, ela estava há dois anos sem fazer nenhum exercício físico. Mas ela falou, não, agora chega, agora eu tomei vergonha na minha cara e agora eu vou emagrecer. E aí ela vai na academia e se matricula na academia. Mas ela fala, não, eu estou muito comprometida, mas eu estou comprometida por demais da conta. Eu vou fazer aula, eu não vou fazer um dia nem dois, eu vou fazer os cinco dias da semana, porque eu estou muito comprometida. E aí o que acontece? Ela vai, na primeira semana ela vai, no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. No quinto dia, essa mulher, ela está pregada que ela não consegue subir um degrau. Para subir um degrau, ela tem que levantar a perna porque ela está com dor em cada músculo do corpo dela, que ela nem imaginava, nossa, eu nem sabia que eu tinha esse músculo no meu corpo. Por quê? Ela não estava acostumada, ela vinha de dois anos sem fazer exercício nenhum e ela se colocou num movimento que ela não estava acostumada, ela não foi progressivamente fazendo esse exercício, para o corpo dela ir se acostumando, para ela conseguir levar isso no curto prazo. Ela quis fazer tudo de uma vez só e aí ela chega no momento que dela está com tanta dor que ela para. Aí na semana que vem ela não vai nenhum dia. E aí para voltar aquela animação do começo, que, ah não, agora eu vou emagrecer. Ela fala, quer saber? Eu não vou, eu só quero saber do chocolate que está lá na geladeira. E a energia da nossa casa é a mesma coisa. quando você está com a energia estagnada, aquele porão da sua casa, aquele armário que em cima do armário tem um monte de coisa guardada há anos lá, as caixas de brinquedo, um quartinho dentro da tua casa e você fala, não, quer saber? Eu vou pegar esse quartinho, eu vou destrinchar ele. Você está se colocando de uma vez só numa energia que você não estava preparada para receber. E aí aquela energia, ela vai te estagnar. E aí você vai estar sintonizando nessa energia, só que é uma energia parada, uma energia estagnada. E aí você vai tender a ficar extremamente cansada, extremamente estagnada. E aí você vai começar e não vai terminar. E aí, então, ah, melhor nem fazer, melhor nem começar. É igual da academia. É melhor você começar, mas começar passo a passo, dentro do ritmo certo, para você levar isso no longo prazo e atingir o teu objetivo, ou é melhor você começar que nem uma doida, fazer uma semana, não ver resultado nenhum e parar. É melhor você começar do jeito certo, né? E a limpeza, a harmonização, é exatamente da mesma forma. Não é que você não vai fazer, mas você vai fazer da maneira certa. Por isso que eu sempre falo para vocês, observação, limpeza, harmonização e intenção. Depois da limpeza, vem a harmonização e a intenção. A harmonização e a intenção, elas são para te reenergizar. Você tirou uma energia negativa, você precisa repor com uma energia positiva. Porque se você não repor, esse buraco, ele vai ser preenchido. Mas ele vai ser preenchido, de novo, por uma energia negativa. Por quê? Ele está sintonizado nessa vibração. Então, você precisa observar, limpar, harmonizar e intencionar. Ou seja, eliminar a energia negativa e preencher com energia positiva. Senão, se você só eliminar a energia negativa, ele vai ser preenchido, de novo, mas naquela energia que ele está sintonizado. Uma energia negativa, que vai fazer você começar e não terminar, começar e não terminar várias coisas na sua vida. Então, esse também é um sintoma de que sua casa está desarmonizada. Então, resumão aqui, dos seis sintomas. A gente falou bastante coisa, mas um resumo dos seis sintomas de que uma casa está precisando ser harmonizada. Primeiro, manchas, infiltrações e mofos. Isso está totalmente relacionado à parte hidráulica, está relacionada com desequilíbrios financeiros e desequilíbrios emocionais dos moradores. Segundo sintomas, quebras constantes de objetos. Isso está relacionado com os miasmas, os resíduos das energias negativas. Igual o exemplo de parar de fumar, teu pulmão não vai estar limpo do dia para a noite. Então, isso é o reflexo da energia que ainda está fluindo por ali e por isso que você precisa fazer as últimas duas etapas. Você colocar a energia boa para mudar, de fato, eliminar só a energia negativa. Você não está mudando a energia do espaço. Você precisa eliminar a energia negativa e trazer a energia positiva para você mudar a energia do espaço. Terceiro sintoma, doenças frequentes. Então, aí, isso é um sinal de que a tua casa está desarmonizada. E aí, a gente vai olhar as quinas, as vigas, a posição da cama, a nossa área da saúde para ver o que está desequilibrando a energia dentro do nosso espaço. Quarto sintoma, agressividade e insônia. Então, isso está totalmente relacionado com a parte elétrica da casa ou até mesmo a posição da nossa cama. A pessoa, ela não consegue dormir porque tem ali um fluxo acelerado, a cama alinhada com a porta do quarto ou a porta do banheiro, o espelho refletindo e aí a pessoa não consegue dormir. Ela fica mais irritada, mais agressiva. Ela está mais propensa a ter problemas de saúde, mais propensa a ter um metabolismo baixo, mais propensa. O metabolismo devagar, ele impede a gente de conseguir emagrecer. Então, isso vai reverberando para várias áreas da nossa vida. O quinto sintoma é problemas financeiros. Então, nosso banheiro, nosso fogão, nossa porta de entrada está totalmente relacionado com a energia do dinheiro da nossa casa. E aí existem diferentes problemas dentro de casa que fazem a energia ou se perder ou não entrar na nossa casa e isso influencia em problemas de conseguir atrair ou manter o dinheiro dentro da casa para você conseguir ter a qualidade financeira que você gostaria de ter ou prover para a tua família, para um filho, para uma filha, dar um estudo, dar uma roupa, fazer uma viagem em família, tirar umas férias, trocar de casa, reformar a casa, realizar os sonhos que você gostaria. E o sexto sintoma é começar muitas coisas e não terminar. O que é isso? Você está muito sintonizada naquela energia parada. A energia da sua casa está parada, está estagnada e enquanto você não só eliminar a energia, enquanto você não renovar a energia da sua casa, vai continuar nessa energia sintonizada no começar e não ter força para terminar, igual da academia. Faz muito rápido e não tem força para continuar. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Escuta o que a tua casa está querendo te falar. Escuta o que a tua casa está querendo te falar. A tua casa está se comunicando com você. A tua casa está se comunicando o tempo todo com você. E hoje você entendeu como que a sua casa se comunica com você. Vai lá na tua casa, dá uma olhada nesses seis sintomas, o que você está sentindo. Olha, passa a mão na parede da sua casa, tenta sentir a sua casa, tenta olhar, tem um humor, tem uma vibração aqui diferente. Como é que está a saúde dos moradores? Como é que está o sono, a energia, o temperamento? Eu começo as coisas e não termino? Escuta o que a tua casa está te falando. E através disso, você vai conseguir priorizar, opa, a minha questão é mais com relação ao financeiro, ou mais com relação à saúde, ou mais com relação à renovação da energia da casa. O meu arrecado aqui para você é, escuta o que a tua casa está querendo te falar.